Bom dia, gente! E tudo bem com vocês? Hoje é sexta-feira, 20 para as 10 e eu já estou pronta aqui para sair. Eu fiz uns cachos no cabelo, mas já desceram e eu vou mostrar para vocês o que eu estou usando. Essa semana aqui foi bem esquisito, assim, na temperatura. Abria o céuzão azul e depois chovia, depois abria de novo, então ficou nessa brincadeira a semana inteira, né? Vamos ver semana que vem. Dizem que vai melhorar, espero, viu? Porque semana passada ou na outra semana, né? Fez, assim, dois dias de, nossa, muito calor e muito sol e foi ótimo, maravilhoso. Dá para a gente aproveitar, né? Mas essa semana ficou nessa brincadeira. Chove, para, chove, para, mas tudo bem, pelo menos não está frio, né? E aí, ó, coloquei essa jaquetinha jeans aqui e um vestido longo. E o meu tênis branco. O bom é que o vestido é longo, né? Então, é, tipo assim, não vou passar frio se por acaso chover, né? E aí, eu vou sair agora e vou levar vocês. Vocês topam aí comigo? Coloquei esse brinco aqui, ó, para dar um toque especial. E já estou prontinha. Eu tenho que resolver algumas coisas. E aí, se tiver alguma coisa interessante, eu mostro para vocês. Vamos lá, então? Eu comprei esse lustre aqui numa loja na Holanda de material de construção chamada Carro Bay. E estava com 70% de desconto. Olha só, gente. Era R$129,00. E aqui está falando que estava com 70% de desconto. Saia por R$59,00. Mas, na hora que eu cheguei no caixa para pagar, estava por R$44,00. Mas aí, quando eu cheguei em casa, que eu fui abrir para ver, né? E pendurar. Estavam faltando várias bolinhas dessas aqui, ó. Porque o lustre é assim, tá vendo? Então, tem várias miçanguinhas. Ele é feito com miçangas. Ui, peraí. Vou mostrar direito, tá vendo? E aí, eu vou devolver, porque não está completo, sabe? Eu até tentei ver se eu tinha algumas dessas miçanguinhas aqui, porque são daquelas de madeira, sabe? Só que a cor é diferente e eu não ia conseguir fazer igual. Ou eu trocava todas as miçangas, ou eu colocava alguns e tentava meio que camuflar. Mas eu decidi devolver mesmo. E aí, se eu encontrar uma outra coisa que eu goste, né? Mais pra frente, aí eu vou e compro, né? Uma pena, viu? Na hora que eu cheguei em casa, eu fui verificar. Estava toda feliz por causa do preço, né? E aí, tinha essa surpresa. Eu acho que alguém já tinha comprado por isso do preço, né? Está bem mais, assim, em conta. Nem perguntei lá na hora, devia ter perguntado, né? Se tinha alguma coisa errada com a peça. Geralmente, eu faço isso, né? Porque, às vezes, quando o preço está barato demais, né? Geralmente, aqui não. Aqui, geralmente, quando tem as promoções, é porque está tudo certinho com as coisas mesmo, né? Mas, dessa vez aqui, não foi o caso. Aí, eu vou devolver esse lustre. Ai, graças a Deus que agora abriu um solão aqui, gente! Mais cinco minutos mais cedo. Estava chovendo, viu? Antes de eu sair. Ainda bem que agora está sequinho. Gente, deixa eu falar pra vocês que... Daqui duas semanas, no final do mês, né? Acaba o ano letivo aqui. Vocês acreditam? Pois é, minha gente. O ano letivo aqui acaba em junho, no final de junho. E aí, começa novamente, né? Um outro ano, em setembro. Eles têm dois meses de férias aqui na Bélgica. Na Holanda é um pouco diferente. As férias lá são mais curtas do que na Bélgica. Mas, na Bélgica, aqui tem dois meses de férias. Ai, gente, entretenimento pra vocês meninos, viu? Gente, o que mais que nós vamos conversar? Queria eu falar isso que, né? Agora vai todo mundo sair de férias. E eu tava mesmo, era com saudade de bater papo. Conversar, saber como é que vocês estão. Ô, gente. Agora, né? As festas juninas. Queria tanto que os meninos participassem disso. Mas eu acho que mais pra frente, né? Eles vão poder ir pro Brasil em junho, em julho. Aí eles vão poder saber como é que é legal as festas juninas, né? Aí no Brasil. Ai, que saudade, viu? É tão bom, né? Ah, uma coisa que eu lembrei de contar pra vocês é que eu encomendei um vidro pra colocar na minha mesinha de centro. Eu dei um Google pra saber onde é que tinha um local pra comprar esse espelho perto da minha casa. Porque eu queria primeiro ver o espelho. Porque você pode fazer também o pedido pela internet, mas eu queria ir lá. E aí achei uma loja na Holanda. Agora a gente está na Holanda, tá? E agora eu tô indo buscar. Eu fiz o pedido, demorou um pouquinho. E aí eu vou buscar o espelho. Eu estou super assim, feliz. Espelho não, vidro, né? Poderia ser um espelho também, mas eu acho que dificulta demais o espelho, sabe? Dá pra ver mais os dedos. Não, o vidro vai ser legal. E eu encomendei um vidro extra... Como é que eu posso falar? Claro, porque ela tinha duas opções. Tinha um assim claro e um mais claro. Eu não sei se claro é a palavra certa pra usar, mas é um assim mais branco, sabe? E foi esse que eu escolhi. Era até um pouco mais caro do que o outro. Porque o outro, gente, tem assim verde nele, sabe? Se der, eu vou mostrar lá pra vocês, tá? Mas aí eu escolhi pagar um pouco mais caro e ficar com o que eu realmente queria, né? Ó, deixa eu mostrar pra vocês então a diferença, tá vendo? Esse aqui é mais branquinho e esse aqui é mais verde. E eu fiz o pedido desse aqui, mais branquinho, ó. Deixa eu contar pra vocês o que acabou de acontecer. Fui lá buscar o vidro, só que o vidro não coube no carro. Porque não dava pra colocar assim, sabe? Se não fosse deitado ou aqui atrás. Mas aqui atrás não coube, então eu vou ter que arranjar um carro um pouco maior pra poder voltar e buscar o espelho. O espelho não. O que eu falo espelho toda hora? O vidro, né? Eu acho que eu vou lá pedir o Bisa, o carro dele. Mas isso vai acontecer só depois das três e meia, eu acho. Bora ver o que eu consigo agilizar aqui o mais rápido possível pra resolver isso, né? Só que aí eu vou ter que ir lá na Bélgica pra voltar na Holanda. Agora eu vou devolver o lustre. Eu vou nessa loja aqui, ó, Carway. E deixa eu lá fazer isso pra resolver o mais rápido possível pra ver como é que desenrola o dia. Já que eu tô aqui, eu vou mostrar um pouquinho da loja pra vocês. Mas eu vou ter que não falar muito porque tem música, tá? Então eu vou mostrar e vou colocar a música por cima. Então eu vou colocar a música. Queria comprar dessas cadeiras aqui lá pra casa, ó. Tá R$12,95. Saindo da loja e olha só que mesa linda. Ai, amei, viu? Deixa eu mostrar aqui pra vocês um pouquinho, ó. Também gostei muito desse parasol aqui, gente. Olha que coisa mais linda, listrado. Achei chiquérrimo. E aqui tem alguns sofás, ó. Mesa mais pra lá, churrasqueira. Agora só tá faltando o tempo, fica bom. Agora eu estou aqui na Ikea. E hoje foi o dia que eu resolvi pra devolver as coisas. Eu comprei essas almofadas aqui, ó. Só que eu vou devolver porque eu vou fazer diferente. Aí eu mostro pra vocês quando eu for fazer. Eu tenho umas outras almofadas na minha casa e eu vou desvaziar. O que eu vou fazer? Eu quero comprar só a capa, mas de travesseiro, sabe? Porque aí eu vou poder usar nas almofadas e eu vou poder preencher a quantidade que eu quero. Não sei se vocês estão entendendo, mas quando eu fizer eu mostro pra vocês. Vamos pegar... Ah... Não. Um numerosinho aqui pra ser atendido. Olha as tábuas aqui na Ikea. Olha essa que linda. R$ 12,95. Essa daqui também tá linda, olha. R$ 18,00, eu acho. R$ 10,00. Aí tem várias aqui, ó. Olha aquela grandona ali também. Tem isso daqui, ó. Que serviria também pra colocar. Eu coloquei essa daqui. Tá vendo? Mas eu acho que só tábuas pequenas. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Saí da Ikea Aí eu passei Numa loja onde eu comprei Uma câmera fotográfica E lá também eu tinha comprado Controle, sabe? Pra poder me facilitar na hora de gravar os vídeos E esse controle não funcionava E eu procurei antes no YouTube Informações de como Fazer a conexão E nada Aí agora eu vim trocar E não tava funcionando mesmo não Aí o moço me deu outro controle Graças a Deus Mateu, todo dia de manhã Ele me pergunta como que vai ser o clima Pra ele poder colocar calça ou bermuda Hoje eu tava de bermuda Ele falou assim, ai vou trocar Tadinha, agora o céu abriu Tá um calor, que é uma delícia E ele foi de calça jeans pra escola Estamos de volta aqui na Bélgica E gente, eu estava matutando Pra ver quem tem um carro um pouco maior do que o meu Pra eu voltar lá Pra pegar o vidro, né? Aí eu pensei no biso Porque ele tem um carro bem legal Pra transportar as coisas Só que é um pouco distante da minha casa E os meninos estão perto de chegar da escola Apesar que o Breno tem a chave da casa E aí eu lembrei da minha cunhada Ela tem um carro também ótimo Então eu parei aqui Pertinho da loja dela E eu vou ver se o carro dela tá aqui Senão eu vou ter que ir lá na casa dela Mas eu acho que vai ser mais perto do que eu ir Lá no biso Fui na loja dela Só que ela não estava na loja Mas ela mora pertinho E eu liguei lá na casa dela E eu posso passar pra pegar o carro Uhul! Vai dar certo! Agora deu certo Olha o vidro aqui, gente O carro um pouco maior Deu certinho Eita, gente Eu fiquei feliz por dois segundos Depois eu fui perceber Que o vidro está um pouco maior Que a mesa E foi eu mesmo que medi Então provavelmente eu medi errado Agora eu vou ter que esperar Segunda-feira Pra poder voltar lá Ou telefonar Pra ver se eles fazem Um pouco menor, né? Nossa, hein? Tá parecendo novela esse vidro Ó, não sei se Tá dando aqui pra vocês verem, ó Mas aqui tá um pouquinho Maior E não dá pra ficar Por causa das crianças Apesar que Aqui tem um acabamento, né? Que não corta Mostrar pra vocês As coisas que eu comprei Na Ikea Eu adoro essas bolachinhas de lá Acho que são parecidas Com as bolachinhas do Brasil Tem de chocolate de morango E eu comprei essa daqui De morango E olha só que legal É em formato de coração Tá vendo? E aí, gente Eu devolvi, né? As almofadas já com enchimento E eu comprei As capas Pros travesseiros Ó Vem com zíper Sabe? Então aqui Eu vou colocar O enchimento Que eu já tenho Aqui em casa E assim Eu posso fazer Um pouco maior Sabe? Eu vou tentar Dessa forma Porque lá Não tinha enchimento Assim de 55 Por 55 centímetros Sabe? Só tinha de 50 Por 50 Ou de 65 Por 65 E aí Fica muito Pra poder colocar Na almofada De 50 Por 50 Sabe? E aí Eu vou tentar Dessa forma Mas de qualquer De qualquer jeito Eu vou conseguir Usar essa aqui Porque aí Eu uso nos travesseiros Aqui de casa Sabe? Eu já uso Em alguns travesseiros Mas eu comprei Pra testar Então Por cada Capinha dessa Eu paguei 2,49 Então É bem baratinha mesmo Não compensa Nem a gente fazer Porque só o zíper Que a gente for comprar Aqui É muito mais Do que 2,49 Né? E eu comprei Uma Esponjinha Esponjinha Na escovinha Pra cozinha Coloca o detergente Aqui E aperta aqui Você pode limpar A pia Ou A panela Sabe? Achei bem prática Essa daqui Que a outra minha Já estragou Então Eu comprei essa E foi 1,99 Gente As minhas mães Estão assim Meu Deus do céu Não vou nem mostrar mais Pedindo arrego Mas eu só vou ter Tempo Semana que vem Olha Nesse instante Tinha um monte De balão Aqui no céu Agora Só tem um Lá No fundo Tem mais dois Também Pontinhos São dois balões Também Oi gente Tudo bem com vocês Hoje já é sábado Tô pronta aqui Pra ir na padaria Tem que ir na padaria Comprar os pães E Eu coloquei Esse casaquinho aqui Porque hoje Tá mais nublado Do que ontem Ontem acabou Sendo um dia Bem bonito Ensolarado Vamos ver Se de tarde muda Porque aqui Muda muito rápido Aí eu coloquei Esse casaco Essa blusinha branca Aqui E essa calça Desbotada Eu coloquei Essa calça Porque já tinha Um tempo Que eu Não usava E eu falei Que se eu não usar Eu vou ter que Passar pra frente Pra poder Abrir espaço Desencalhar as coisas Mas aí eu estou usando Eu gosto desse detalhe Da barra Tem um zíper E coloquei Com meu bate-tênis Meu Deus do céu Esse tênis Tá quase andando sozinho Porque eu uso com tudo O bom é isso Que deu certo Pra usar Com várias peças De roupa Coloquei esse brinquinho Aqui Pra dar um toque De cor E gente Enrolei tanto Essa Parte da manhã Eu queria ter feito Tanta coisa E acabei só Dando um tapa Aqui na casa Eu queria ter ido Jogar o lixo fora O lixo não O vidro Porque aqui a gente Recicla o vidro E o papel Sabe Embalagens Que vem de papel A gente recicla tudo Eu queria ter feito isso E não fiz Na parte da tarde Eu quero sair com os meninos E aí eu vou mostrar Pra vocês o que A gente fizer Na parte da tarde Que eu acho Que vai ser interessante É aqui na minha Na minha cidade mesmo E espero que não chova Porque a gente vai de bicicleta Agora eu vou lá na padaria Vim aqui agora Buscar o marido E ele vai viajar Com os amigos Com esse carro ali Nós estamos aqui E a mãe dela Tá lá na frente Com os meninos Chegamos Vamos colocar as bicicletas Aqui Todo mundo de bicicleta Olha só que legal Aqui é um parquinho Bem legal Para as crianças Olha Aqui Tá vendo Os meninos já sumiram Aliás Eles estão pra lá E agora Eles estão aqui dentro Vendo várias coisas Olha Uma exposição Eles ganharam Um papelzinho Com questionário E eles tem que Responder Olha lá Mateus Com papel na mão Tá vendo Ali ó E eles estão Aqui Ali ó Tem uma apresentação medieval Agora acho que vai ter alguma coisa ali também Os meninos já estão lá Vou chegar mais perto Para a gente ver O que vai acontecer Ah é para atirar Olha as lances aqui Enormes Aí ele ensina direitinho Não atirar Não é atirar É a lançar Né Olha os meninos aqui Meu Deus O Breno vai aprender a lançar aqui Acho um pouco perigoso esse trem Ele explicou direitinho Como é que tem que pegar Ai meu pai Trem perigoso E eu não estou falando inglês com ele Cuidar pelo amor de Deus Mais uma vez Ai pai Ah agora foi Bravou A fila aqui ó Os meninos Olha tem várias coisas aqui Para eles verem Da época lá ó Olha O moço ali dando explicação Tem várias coisas ó As tendas aqui Vamos dar uma olhada lá Dentro E tem várias E tem uma moça Dormindo lá ó E aqui O que que tem aqui Ai meu Deus do céu Leveu um susto Com esse menino Saindo da tenda Agora eles estão se Preparando aqui Para fazer uma apresentação Então olha Olha só que legal Aqui gente Os joguinhos Achei muito interessante Bem legal mesmo Ele está explicando Sobre os joguinhos E ele vende também Olha só que legal Bem artesanal Eles estão se preparando Para fazer uma apresentação Agora Olha só O pessoal está todo aqui esperando Olha só Olha só Olha só Olha só Olha só Concordial Excêntibus Good night Good night Thank you 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 Vamos, meninas! Eles só estão dando voltinhas aqui, gente! E o pessoal vai atrás! Hilário! Mas tudo é farra para esses meninos! Agora vai acontecer alguma coisa! Olha só! Pessoal tirando foto! Eles deram munição para as crianças, olha! Ei! E aí? Ok, te vendo! E aí? Você vai ver esse? É bom! Não é bom! E aí? Você pode usar uma outra coisa! Ei! Não é bom! Não é bom! Não é bom! É isso! Essa foi! Meus outras pessoas! Vou passar aqui também essa ponte. Meu Deus do céu! Vamos lá... Ai Pai! Isso aqui acho que não vai dar para fazer as coisas. Tudo de uma vez. Não... Breno, não sou sacana! Olha o que que tá fazendo. Agora nós viemos jantar aqui. Os meninos estão brincando. E eu queria mostrar isso aqui para vocês. Olha só que coisa mais linda... Tem outra ali. E tem outro mais pra cá também Lindo, né, gente? Olha Flores Num vaso enorme Essas aqui nem abriram ainda Mas é de encher os olhos, né? Os meninos vão comer pasta, né? Macarrão? Tá gostoso? E eu pedi isso daqui, ó Eles chamam de charnal cortel É uma chamada com esses camarãozinhos Gente, hoje já é segunda-feira E agora são oito e dez da noite Eu esqueci de encerrar o vlog pra vocês No final de semana Então estou vindo aqui Agradecer o carinho, a companhia Ainda tá claro, olha Oito e dez ainda tá claro aqui Vai escurecer lá pras dez, dez e meia No verão é assim, né? Escurece bem tarde Mas no inverno Escurece bem cedo Então a gente aproveita esses mesinhos assim Com os dias claros E é isso, gente Muito obrigada pela companhia Um beijo E até o próximo vídeo, tá? Tchau Tchau Tchau